Parece que a conturbada vida amorosa de Vanessa Camargo está deixando marcas profundas em seus filhos. Os pequenos herdeiros do ex-casal de famosos, Vanessa e Marcos Boaz, estão causando alvoroço nas redes sociais, ao fazerem um suposto pedido para morar com o pai, após um período tumultuado enfrentado ao lado da mãe famosa. Os boatos começaram a circular quando fotos recentes mostraram os filhos do casal sendo vistos mais frequentemente na companhia de Marcos Boaz, em vez de Vanessa Camargo. Segundo fontes próximas à família, os filhos teriam expressados o desejo de mudança de guarda em decorrência de desentendimentos e conflitos recorrentes com a mãe. Vanessa, conhecida por sua carreira musical e suas aparições na mídia, parece estar passando por um momento delicado em sua vida pessoal. Rumores sugerem que ela tem enfrentado dificuldades emocionais desde o término do relacionamento com Marcos Boaz, e isso tem afetado diretamente a relação com seus filhos. A decisão dos filhos de morar com o pai está gerando grande comoção entre os fãs e seguidores do ex-casal. Enquanto alguns expressam preocupação com o bem-estar das crianças, outros questionam os motivos por trás dessa mudança repentina. Comentários nas redes sociais não param de pipocar, com fãs especulando sobre os possíveis desdobramentos dessa situação. Enquanto isso, Vanessa Camargo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, deixando os fãs ansiosos por mais detalhes sobre essa reviravolta na vida da família. Vale lembrar que até o momento tanto Vanessa quanto Boaz não se pronunciaram a respeito do suposto pedido dos filhos. Situação bem tensa, né? E aí? O que você achou do suposto pedido dos filhos da Vanessa para morar com o pai? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha!